Fala galera do canal, beleza? Bem-vindo! Estamos aqui no caminho pra ir pegar o Reneguet de Fortaleza Estou indo por outra estrada, né? Eu falei que eu ia filmar só lá em Fortaleza Desculpem, né? Mas eu vendo aqui esse sertão tão bonito E é novo pra vocês também Já filmei do outro lado quatro vezes Estamos chegando aqui em Itapiúna A próxima é Capistrano, né? A terra do doutor E batemos um recorde aqui também na S10 15.6, teve um aumento ali que fez com o litro E agora eu peguei uns buracos ali Parei num posto Só que tava caro lá o combustível Aí caiu um pouquinho, né? Mas mesmo assim O outro recorde parece que era 12.6 O dia que eu fui pegar a moto Foi de noite, né? Já que eu tô com ar no... Tava no máximo, eu baixei agora também Quatro pessoas dentro, ó Fez 15.6 ainda O parasol dele aqui é bem legal Queria mostrar a viagem no sertão Comentar essas coisas Olha o conforto atrás, como eu Apoio a braça E o porto aí Quatro e oitenta e nove E o homem dá um susto na gente O Paturité fica ali em cima Guaramiranga, em cima daquela serra Rodamos quarenta e sete Uma média de oitenta por hora O Renegade não tem essa Esse mostrador Quatorze ponto três Tava em quinze Redondo, pessoal Aí Achou pra quatorze ponto sete Ó, tem esses buracos Mas é isso É uma viagem normal, né? Se for pra Colocar cem quilômetros E não parar de jeito nenhum Vai ter consumo alto mesmo Aí, quatorze ponto cinco E eu vinha conversando normal, né? Tá aí o ar Quatro pessoas dentro E a outra vez Eu vim de noite E nada Aí, ó Vai baixar de novo pra quatorze Essa paradinha aqui da cidade E o carro é seguro, né? Esse conforto de espaço Tô sentindo falta do fumezinho G5 Cem por cento escuro Tem um apoio a braça ali atrás Aí imagina a Treoblase, pessoal O banco traseiro Podendo deitar mais, né? O apoio a braça com porta-copo Mais tomada Saída de atrás Em cima do teto Tem aquele pedacinho de vidro Na porta traseira O vidro destouto, né? Suspensão independente Freio a disco nas quatro É top A Treoblase E é isso que eu queria comentar E vou Fazer a viagem Acho que a estrada aqui é nova, pessoal Eu quero chegar lá Cinco e meia São três em ponta Quatro Cinco e meia Normalmente é uma hora e meia de viagem Nós temos três horas aqui Pra ir devagarzinho E o Fabrício trabalhou aqui Não foi antes Tá em Madalena agora O dono daquele Daquele Gol vermelho E do Fit1 E daquele sítio Que eu fui lá Mostrar a vocês Eu vou colocar aqui Da suporte Poxa, ele é um motor óleo Tá na frente de bola, tá não? Eu botei uma direita 14.5 Não tem carreta, né? Aqui Aí, mano Quatro e noventa e nove Vai Quatro e noventa e nove Quer? Diga logo Não Então deixa comigo, homem Quatro e noventa e nove É Tu ouviu, Jéssica? Mostra que ele Viu? Ele quer parar aí Tem cem quilômetros ainda pra rodar aqui Tem muito Tem muito Tem cem quilômetros ainda Bom, galera Pra quem não ia gravar Esse vídeo aqui vai ser grande Vou colocar aqui na cabeça Tem menos buraco aqui lá no outro lado Não tem carreta, né? Não tem acortamento Noventa e nove Sentindo falta do vidro escuro E esse Esse bicho aqui Defende mais do sol Do renegade É bem aqui, ó E aqui não tô nem O sol não tá nem aqui não Deixa eu tirar ele Cadê o sol aqui no meu rosto? O renegade eu tava levando o sol Porque ele não Funciona bem Se eu vou trocar nada Nesse 14.5 E tava na marcha manual, pessoal Ó Botou, tava gritando aqui Oi Tava aqui no modo manual Esse carro passa pulando A gente tá naquele posto Que era do manso Essa cadeira passou 14.3 Pra recuperar é difícil Acho bonito esse caminhãozinho Mercedinha Carra da plantilha Isso daqui O pai tinha um depósito, Gorette Onde era pousada, era brita, areia Aí eu vinha Eu tinha uns Seis anos de idade Dez Eu vinha em cima das areias Meia-noite Eu lembro que eu levei uma galhada na cabeça Um galho Eu tinha um caminhão Ia buscar areias, areias Brita Uma coisinha batendo aqui Aí galera, muito torque Gastamos ainda 3 mil nesse motor de arranque, véi Gastamos 3 mil ainda nesse motor, véi Ajeitamos 3 vezes E compramos novo ainda Dois e duzentos com setecentos e pouco E aí tu botaram que caiu ao meio, foi? Foi Se tivesse ido de primeira tinha dado novo, né Consertado Tinha dado novo Mas não me arrependo não E eu ainda faço do mesmo jeito Era pra ser duzentos e era pra estar ajeitado, né Aí o cara bota 150 de óleo Aí chega lá e não vão dar Aí eu não imaginei, né Passarela Mas agora eu sei que mesmo mexido 3 vezes Quase passa Quase que a garantia Passarela Passa pra nós Passarela Passarela bonita, né amor de Deus? É 14.0 Eu tô indo normal, pessoal Claro que eu tô devagar, tô legal Mas Tá aí, ar-condicionado Quatro pessoas dentro Eu me impressiono que aqui não tem acostamento de nada Não tem um palmo E todo lugar do Ceará é assim, pessoal Só na BR mesmo Na entrada de Fortaleza que começa A ficar duas vias, né E um acostamento Aí vira três vias Mas o Ceará todo é assim, ó Mal cabe a pintura da faixa branca Ó, a pintura quase sai fora na areia Ó, damos 53 Falta mais 100 Essa placa aqui deve dizer Capistrando 5 Aracoiava 20 Batorida 25 Não tinha Fortaleza Uma batedeira Uma batedeira bem aqui, ó Aqui pelo cinto Ah, eu tava ligando pra um ferro velho, ó Esqueci de retornar Tava ocupado Eu ia perguntar se tinha um motor de arranque Um para-choque Lá na entrada mesmo Pessoal, é Teve os asadeltas, né Parapente Morreu um amigo meu lá já E foi nessas pedras que morreu Mas é um motor de arranque Vai botando Correiro de arranque Pode ser só bem aí Esqueci de mara, nós vamos ver o manetor Vamos lá Vamos baixar Que aí? O que é isso? Esqueci de mara Rapaz, a tinta branca é pintada metade na pista e metade fora na areia Três horas e seis E o relógio não para É, tem urna aqui ainda, né? Hã? É Lá na BR tiraram Eu não sei se aqui O GPS original dele aqui está meio O GPS desse aqui está meio Desatualizado Desatualizado, offline Desisto Desatualizado Tá Desatualizado Desatualizado 친os Desatualizados Desatualizados Ficioso Pivoso Não, né É muito lindo, né? É muito lindo Só que ela fica mais pequena Está aí capistrando na terra do Dottou É pequeno também É um quarto do tamanho do Quixada O arranque aqui da S10 é poderoso Está aqui capistrando a vocês Capistrando Tem uma igreja grande Ele tem uma clínica aqui também Está grande Rodamos 59.3 14.0 com litro 74.8 de velocidade média Mas o roubo está logo Tu está aperreado 4 e 72 Ele não quer que bote o... Ele está baixando 72 Então não fica perturbando O Brito sabe onde para Não, roubo está agora Ele sabe um dia Quanto que é o outro Mas parece que ele não botou ainda Porque você está vendo O pessoal aperta e bota pelo outro Aqui é tão nova Onde é? Passa para outra cidade Vai Brito, embora Não, não Está agora Você está perto Cinquenta ou cem Quanto, homem? Quanto não Vou olhar o outro ali Ele sabe onde para Está fazendo a viagem, mano Falta cem quilômetros para rodar aqui Não é disso O Pai está Um caso sério de esquecimento Eu também esqueço Eu também estou esquecido Mas Aí o número grande Ali foi Ali atrás foi incrível 4,99 Certão, né? Plantaram os pés Para cobrar caro É lá em Aracoiaba Que a gente vai botar Que vai estar caro também Mas Está aí, 4,99 Quer? Quanto? Está ali, 4,99 Só para você olhar, Brito Sim Ele quer botar? Está aí, 4,99 O último Poxa, bora Poxa, deixa eu parar Vai rodar cento e cinquenta quilômetros Eu sei onde é Todo poxo vai ficar cutucando Ah, quero botar mais Não é Não é Está bom, né? Está fazendo 14? É Fiz 15,6 ali no momento Aí os buracos Vê e as coisas Fiz 15,6 ainda Está fazendo 14? É, redondo Rodamos 60 A velocidade De 72 Mais ou menos A parada Que vai fazer o parar 13,8 agora E Só subida, né? Eu vou tirar Desse velocímetro Tirar dessa função E rodar normal, né? Vou zerar aqui o outro Que não tem mais buraco aqui Zerei o trip 1 Pronto Coloca no velocímetro Para a gente rodar normal Já estou andando normal, né? Mas a gente fica olhando Aí Não tem como Tentar fazer um consumo, né? A gente venda E quer fazer Maneira o pé um pouquinho Lembrando que 3 horas da tarde 4 pessoas dentro Com ar-condicionado Se estivesse só uma pessoa dentro E sem ar Faria De acordo com 15,5, né? Faria 16,5 Próximo é Baturité Aracoiaba Redenção Antônio Diogo Aí tem uma fábrica de cerveja lá Que foi a Skol Depois foi a Heine Que Não sei como é que está hoje Aí tem uns 20 km De Estrada Pô e Larga E chega em Fortaleza Não tem acostamento de nada A moto ali vai sem imprensa A fogueira de São João É amanhã Amanhã é São João Dia 29, né? Dia 29 Amanhã é 23 É 23 É 23 É 23, né? Amanhã é 23? É É 24 Aqui não tem as datas Aqui tem na regulagem Não sei como é que faço pra ver Deixa eu ver Aqui é a data e hora Mas não mostra na... Será que tem alguma opção de deixar a data também lá na... Ajustar a data É, hoje é 23 Tá ligado aí? Tá ligado aí? Eu tomo o quadrinho, né? Da fogueira Vai dar um dia E são vindo pro Fibon Que você de seguir a matriz E são jogador Aí galera 15.5 15.8 No trip I1 16 E o trip II Tá em 13.8 O trip II É o... É o principal, né? Que a gente vem vindo Desde a saída Aqui pra frente Pessoal É pra ser um tapete Pista nova E aqui é tudo assim, ó É... Tudo verde Frio Redenção, pessoal É onde foi... Foi libertados os escravos? Foi? Porque é aqui Lá tem uma... Senzalo, né? Que hoje vende cachaça Não sei o quê Esqueci a marca da cachaça Não sei se foi lá Que foi libertados os escravos Ou que morou Aquela... Tu sabe, garante? Se lá foi libertado o primeiro escravo Ou se a menina morava lá A rainha, né? Será que era... Sabe não, garante? Não, isso é a história direita Redenção, pai Pai sabe? Foi libertado o primeiro escravo? Foi? Foi? Lá em Redenção Foi libertado o primeiro escravo? Foi? Foi lá? Foi Pai sabe Não sei se é aquela... A mulher veio lá, né? Rainha Elizabeth Esqueci o nome Se é rainha, se é princesa Aurea, não? Não, assim Aquela... Pois é, libertou Aurea foi quem assinou Uma coisa para libertar os escravos Aí eu fui libertado aqui Ou assinou aqui Foi aí Em Redenção É o foguinho O primeiro escravo ali, Berto Quer pedir o foguinho Também pensa que eu vou ler dessa Você tem que até dar uma vida Vou filmar a viagem toda, pessoal Até... A cabeça cansar aqui com o peso do celular A gente vai conhecendo aqui a história As cidades Aqui é novo para vocês Eu acho impressionante Aqui sempre é verde, Borete Nunca? É Nenhum estado do ano Nenhuma época do ano Aqui ficou seco Cana de açúcar Tudo aqui Como eu disse Como eu disse, lá na Redenção Tem a fábrica de cachorros Tem uma serra também Que você sobe uma escada lá Tem uma igreja lá em cima Um negócio E a avó morava aqui Eu vim direto Tem um canto bonito Barra Nova que chama Isso é de mais um patamar Olha com esse fogo A natureza de Deus Olha, e parou chover há mais de mês Não viu? Olha como está verde Olha como está na casa Era lá naquele posto Que eu parei Que eu lhe mostrei Falei duas vezes R$4,99 Que chá dá R$4,70 e pouco também Lá no Piranji R$4,45 Fui anteontem lá R$4,45 Piranji O pai quer uma promoção dessa E para no posto Não quer encher o tanque? Piranji R$4,45 Podendo vir Encher o tanque lá de noite? Por isso que eu enchei o tanque Não, ele quer botar R$50 Aí quer economia Quando eu filmo Eu preto eu enche logo O tanque no posto vai parar Eu enche logo Tanto sabe como isso? É, a capinha aí Tem dinheiro Aposentado É, sim Fiz R$15,6 Ali no trecho Se não fosse os buracos É, a máquina passou Tirando o excesso Pelo menos Tipo um acostamento Já lá na BR Ou faz tempo Que eu não ando aqui É, R$13,8 Pessoal Certinho Os dois trips Um rodou 70km O trip 2 Que é o principal R$13,8 Com litro R$74,2 De velocidade O trip 1 Tá com R$9,9 Rodado Subiu agora Pra R$14,2 A velocidade média De R$85,3 Temperatura externa 35 graus E aqui tá frio Tá acesa ainda agora Eu pergunto porque Uma hora gravando Esquenta também Mas Tá aí Aqui à esquerda É Baturité 11km Mais ou menos Tinha um Uma cerâmica Não é que faz Tijolo Teio Aí tinha uns Forrolato Três dias Limão com mel Da Edinho Gouveia Que faleceu também Agora eu não ensinei Era três dias Eram umas 20 bandas Toca do Vale Limão com mel Calcinha preta Coisa de Cinco anos Dez anos atrás também Mais de dez Tô com oito Aqui já Amarrado Ó agora Avenida Boa Já temos Acoxamento Carreta aqui não tem Pessoal É lá na BR Vim lá de São Paulo Pra cá Aqui é Aracoiaba Wesley Safadão Tem uma fazenda grande Aqui É Wesley Safadão Tem uma fazenda grande Vem aqui Safadão Botei na internet Quem é É aqui Quem é pai É aqui Quem é que tem É aqui Safadão Wesley Safadão E garota Safada Corante Aqui era Forró Bom Limão com mel Aí ficava dois dias antes Os ônibus já chegavam As carridas Aí ele saia de um limão Assim Aqueles led E aí corante Aí tinha aqueles ledzão Quando abriu o show A abertura era top Vim de Falco Uma vez Vim no Celta Top demais Aqui A abertura é do santuário Dá pra chegar em Fortaleza Mas vamos É Tem uma galinhazinha aqui É O pai ainda lembra Tinha uma gradezinha Bem aqui Que a gente comeu a galinha Não foi? É Olha aí que é moto Aqui ó Cadê? Fechar A abertura Tá fechada Tá fechada Tá aí Tô pensando em abastecer aí Mas dá pra ir até Fortaleza Se tiver também de Ó 4,48 4,48 Aí você não quer encher o tanque Aí bota Aí 4,47 4,47 Mas bota em chão O de baixo é S10 Agora Que o de cima é o 500 É S500 E o de baixo 4,48 Vai ter que dar ré aqui Cuidado o preço Mais barato Um centavo só Mais barato Mais caro Mais caro Tem um S10? Tem um S10? S10 Aí devia encher Tem a ida Tem a volta Tem que usar na que já dá Por isso que eu vivo liso Porque eu Eu faço o que é preciso Pra fazer Tem a ida A volta E anda na que já dá Com o preço Vai e volta Né Gurete? Pode sim E roda o resto Que tem no preço Oi? 200 250 250 150 250 É 200 É 200 200 O que é que o pé quer que o economia 200 200 Achou 4,48 Não quer botar no lugar Tem que olhar lá o preço Se passou Olha o meio Ah Tem uma chave aqui também Peraí Tem uma chave Bom galera Estou vendo aqui O celular já dando A queda de FPS Quente Queria filmar até lá Mas é isso Já está cumprido o vídeo Espero que tenha gostado A gente se vê na próxima pessoal Falou!